A CIDADE NO BRASIL 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 Sous A chaos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se que eu sou mais um para mim. Eu não sei se eles gostam de você, mas não sei se que eu sou. Eu não sei se que ele está falando de um para mim. Não sei se que ele está com o quebra. Não sei se que ele não ganha. Meenakshi está aqui atrás de mim. Meenakshi está aqui atrás de mim. Vamos lá. O que você está fazendo? Não é que eu venho. Não sei se eu lhe deixei. Não sei se eu lhe deixei. Ele não conhece vocês. Mas não está indo para as coisas que ele não tem. Mas você não está me importando. Se você não me importar que você goste. Então, eu me importo que você é um bom. Por favor, eu quero agradecer. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Isso é bom para vocês. Se inscreva-se no canal, se inscreva-se no canal. Agora, o que vocês estão fazendo? Vocês estão vendo? Se inscreva-se no canal, se inscreva-se no canal. Não, não. Eu estou fazendo isso agora. O que vocês estão fazendo? Um, 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 tentando de ser um golfe. Eu quero ser feliz. Não tem ninguém quebrou. Eu me lembro de que não me derrubar. Porque eu estou com você que eu me descanso. Você... Me descanso. Se você ver com a coragem, eu vou fazer a minha casa. Você vai. Isso é um problema. Você ainda viu a mulher que você possui um filho. Eu realmente recuo o senhor. Além disso, meu filho é. Tem um filho. Você não me lembra. Eu vou te dar um filho. Eu terei de um filho. Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não me lembro, não me lembro. Eu não queria dizer que não era um comentário. Eu não queria falar com um comentário. Porque eu não quero ver. Eu não quero dizer que eu não quero ver. Eu não queria falar com um comentário. Eu vou fazer isso. Você está lembrando. Eduardo morre como um amigo. Você está seldom contando. Você está tendo quando você está tendo queussen em negras. Você está tendo quando você está tendo quegua e specific competing. Eu não sei que eu não sei se que eu não sei se que eu não sei. Vá, vá, vá. Você tem que fazer uma outra vida que trabalha na terra. E aí? Você deve vir e aí? Eu sabia que ele era grande, ela não era difícil 8 anos. Eu sim! Não me lembro de mim. Eles estão ainda chegando. Então, eles têm uma situação. Ok, ok, ele vai me dar um descanso. Ele vai te dar um descanso. Seja que ele não se tornou um descanso. Seja que ele se tornou um descanso. O que está acontecendo, o que está acontecendo, é um grande tema. Mas o nosso amigo está fazendo isso. Ele não está fazendo isso. Todo mundo está fazendo isso. Mas ele não está fazendo isso. Ele não está fazendo isso. Não falei assim, eu não acredito. Eu sou um trabalho no meu trabalho. Meu amigo... Eu não estou a fazer nada. Eu sou um trabalho para fazer um trabalho. Um trabalho para fazer um trabalho. Eu não dei corrigir. Não foi uma chance de ser bem. Pôrna-mai, não é o futuro! Eu não tive a minha cabeça. Amém. Eu tenho que fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou falando agora. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Descobraram o que você escreveu? O que você escreveu? Não é que você escreveu. Não é. Eu tenho a mente. Eu tenho um problema. Por que... Eu não sei se que você não está. Eu me sou. O que é que você faz? Por que você faz isso? Por que você não sabe que você faz isso? Você não sabe que você não sabe que você não sabe. Isso é um grande problema. Eu não sei. .. .. .. .. .. .. .. .. Vê para mim, você tem um filho. Eu tenho uma venda. Você tem um filho. Você tem um filho. Então, eu tenho um filho. Isso é? A vida é assim. Não é? Os meus filhos do que você se sentiu. Não há nada, mas você quer que as suas filhos não pudessem. Ela é a vida. Ela é a vida que ela possui. Ela está com a vida. Ela é a vida que eu quero. Ela é a vida que ela possui. É isso aí, eu tenho que ver se você não quiser. Eu acho que é um negócio. Samaadanu, eu tenho que vergonha com vocês. Eu tenho que vergonha com a sua vida. Eu tenho que vergonha com a sua vida. Eu tenho que vergonha com vocês. Eu não entendi o que eu fiz. O que você está fazendo isso? Eu não entendi. Eu não entendi o que você faz isso. Você não tem nada de me dizer. Você não tem nada de me dizer. Eu falei para mim, eu vou te dar uma coisa. Eu não sei se você está aqui. 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 Então, a pessoa me humilhava. Eu acho que não me lembro. Eu não me lembro. Mas eu não me lembro. Mas eu não me lembro. O que você quer ir? Você quer ir? Você quer ir? Aí você quer ir? Então, eu queria ir para você. Você vai. Você vai. Você vai. Eu quero estar em um... Eu não tenho esperança. Eu não tenho esperança. Não é tão difícil, não é assim. Não é assim que você não sabe. Não é assim que você não sabe. Não é assim que você não sabe. Ele é tão bom. A mãe falou que estava bem. Não, 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 não. E aí, meu amor, não é um filho que me desculpe. Você não me desculpe se alguém. Ele vai virar um filho. Ele vai virar um filho que você vai virar um filho. Mas ele vai virar um filho. Porque ele não é isso. Eu não me desculpe. Eu não vou falar tudo, cara. Você vai virar um filho que me desculpe. Se você chegar, você vai. Então, eu tenho um prazer para que você tenha um prazer. Nós não somos todos os animados. Nós somos os animados. Nós somos todos os animados. Eu sei que todos os animados vão. Vocês estão bem. Os animados são todos os animados. Os animados são todos os animados. Eu sou Meenakshi. Não parece que não é o cara. Não é o cara. Não é o cara. Vocês são assim. Eu estou falando. Um dia. Eu não sei se que a mãe foi um dia. Ele não vai embora. Ele não vai embora. Ele não vai embora. Ele não vai embora. Ele nos acompanhá. Ele nos acompanhá.